Olá meus amores, hoje a pauta está interessante, é uma pesquisa que vai mudar a sua vida, olha só Ei, você quer ser bem sucedido? Você quer ficar inteligente? Ah, então eu tenho um segredo pra te contar E eu quero te pedir que acompanhe essa matéria porque essa enquete tá show É com ela que você vai conseguir subir na vida, é o sucesso que você precisa Então você já sabe, hein? Fica comigo até o finalzinho do vídeo Bora rir meu povo, bora Gente, eu estou aqui com a Agileu e com o Ney Esse vento não tá dando certo aqui, meus cabelinhos Agileu, olha só, uma pesquisa recentemente saiu por aí Essa pesquisa vai mudar a vida de todo mundo que quer ser bem sucedido Você, o que quer ser bem sucedido na vida? Presta atenção no segredo A pesquisa revelou que pessoas engraçadas, bem humoradas, que fazem piadas, que se divertem São as pessoas que tem mais tendência de ser bem sucedido O que que tu acha, Zé? Depende do sorriso, né? Depende da... de como que a pessoa tá sendo... se expressando, né? Porque às vezes tem muita gente que faz sorrir, mas não sabe o que tem por dentro, né? Como a pessoa tá se passando E às vezes faz a pessoa sorrir e muita gente critica por causa disso Mas tá procurando o melhor pra ela, né? Através do sorriso, fazendo as pessoas sorrirem Mas a gente que tá sorrindo não sabe também o que passa pela pessoa que tá sorrindo, né? É verdade Mas e tu é divertido? Vem mais pra cá Tu é... tu te acha... tu te considera engraçado? Acho que sim A pessoa diz o que eu sou, né? Então bora, conta uma piada aí, Jaleu, vai Não, piada não dá Então você é... o que importa é ser engraçado? É isso O que importa é ser engraçado, se divertir, né? E o Ney? O que que tu acha, Ney, dessa pesquisa aí? Olha, é bom Porque eu sou uma pessoa que gosta de estar na alegria Todo o tempo Gosto de estar fazendo as pessoas sorrir Também Fim com a gente lá na empresa Quando eu chego lá, todo mundo já olha Lá vem o... o Rambiá começa a rir Quando eu chego lá na empresa É mesmo? Você é o palhaço Não é palhaço, não é quase Rafael, põe o nariz vermelho aqui, Rafael Põe o nariz vermelho aqui nele É quase o palhaço da empresa É quase o palhaço da empresa Então o que vale é sorrir, né? É, isso aí Tá vendo só? Tem que sorrir, bate aqui Bate o que, Ney Filma esses dois aqui, Rafael Olha, entrega eles aí, ó Ah, tá vendo? É isso Dá um tchauzinho, meninas Doeu? Não, né? Rúzio 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 E o... Rúzio, velho Hã? É filho e pai? É Ah, explicou o seu Rúzio e seu... Rúzio, velho Rúzio, velho É Legal Gente, eu estou aqui com o pai e o filho Uma geração que você pode perceber Que tem tudo a ver com a pesquisa Seu Rúzio Saiu uma pesquisa recentemente, uma enquete Que vai mudar a vida de todo mundo que está assistindo a gente Que fala que pessoas mais engraçadas São as que mais inteligentes E tem mais chance de ser bem sucedido O que o senhor acha disso? Eu acho que isso é verdade porque as pessoas que, por exemplo, você fala que sorri Que é bem-humorado e sempre meus pais falavam que tem mais durabilidade de vida, né? Então sempre ele bebe todos os dias muito feliz Nada de mal acontece com ele, né? Sempre as coisas boas estão próximas dele Com certeza, tipo assim, eu hoje, seu Rúzio Olha só o meu azar A minha calça rasgou antes de sair da matéria Olha aqui, Rafael O que eu vou fazer? Sorri, né? Sorri Vou rir, não pode ficar triste Então assim, a calça está rasgada, mas a gente está aqui plena, né? E agora eu vou falar com o filho Você concorda com o seu pai? Que as pessoas mais engraçadas são as mais inteligentes? Com certeza E ele é muito bom de piada Sério? Eu não posso sair daqui sem escutar uma piada Só umazinha, umazinha Conte umazinha para quem está ali nos assistindo e sorri um pouco Agora a gente estava conversando aqui, né? O Daniel, o rapaz que trabalha aqui no Porto Ele foi lutar aí no ginásio aí Aí anunciaram o lutador, não sei o que e tal Aí quando foi para eles bater a luva, né? Aí quando o Daniel já estava no chão Não deu nem meio segundo, né? Já tinha Desmaiado Nem começou a luta E começou e já estava no chão E será medo, será? É, acho que foi medo que aconteceu nele, algum nervoso, né? Aí já desmaiou lá, ficou no chão Ainda agora a gente estava conversando aqui com ele, achando grato disso aí Não, foi verdade o que aconteceu Quando se reúne assim a família, o senhor é o piadista da história A gente vai lembrando, os vão contando A gente também vai se lembrando e vai contando algumas, né? É isso aí Agora, seu ruso, pela sua experiência de vida Chegue mais um pouquinho aqui Olha ali para aquela câmera Que o Rafael vai focar bem aqui no senhor E o senhor vai passar uma mensagem para essa nova geração Que às vezes reclama de tudo, tudo está difícil Qualquer coisinha já está triste Aí o sorriso vem e anima Diga aí Anima, é Porque a gente muitas das vezes reclama das coisas Em primeiro lugar, eu sempre falo A gente tem que ter, em primeiro lugar, Deus nos nossos caminhos E os amigos no nosso dia a dia Então, quando você encontra essas pessoas no seu caminho A felicidade vem espontânea, né? E o sorriso também acontece devido a gente Acordar com bom humor Conversar com as pessoas do bem As pessoas bem sucedidas Que eles passam aquela energia positiva para a gente, né? Então tudo isso acontece, meu irmão, sabe? Então a gente nunca tem que perder a esperança para nada Ainda agora o menino falando aqui Ah, está ruim, está ruim nada, rapaz A coisa ruim já ficou Agora é só esperar, né? Isso mesmo Os caminhos bons que eles estão aí para a gente caminhar Isso aí, palmas! Então agora, agora dá um tchauzinho ali Seu Ruzio, tchau É, o Ruzio, o pai e o Ruzio Ruzinho Ruzivel O Ruzivel Dá um tchauzinho Agora eu vou ficando por aqui com ele nesse barco Que eu acho que você vai ter que me levar para algum lugar Para pegar esse ventinho Para onde nós vamos? Aqui para o... Como é que é o nome aqui, Chiquinho? Aninduba Bora É muito bom lá Então pronto Tchau, Rafael Eu vou para o Aninduba Bora, bora, seu Ruzio Bora sorrir Tchau, gente, vou para o Aninduba Bora Pronto Dona Lourdes A gente está fazendo uma enquete nas ruas E eu acho que vou ficar aqui com a senhora Porque o ventinho gostoso e sombra boa Que as pessoas que sorrirem para a vida Que fazem os outros sorrirem São as pessoas mais inteligentes E que tem mais chance de ser bem sucedido na vida O que o senhor acha? Com certeza Ser feliz é uma maneira de viver bem melhor Quando você sorrir, você não só é feliz Como você também faz outras pessoas sorrirem Algumas pessoas dizem que o sorriso mais sincero é de uma criança Porque quando uma criança sorrir para você Ele está sorrindo com toda a alma, com todo o coração Por quê? Porque as crianças, elas são inocentes Então aquele sorriso, ele é verdadeiro Então seja como as crianças, sorria verdadeiramente para as pessoas Eita! Foi forte, foi profundo esse, não é não? Agora, diga uma coisa Você sabe contar alguma piada? Alguma coisa engraçada? Eu sei, mas será que a gente pode falar? Pode, pode falar tudo já Como é que é essa piada? Conta aí para a gente terminar a matéria assim bacana Os três amigos bebiam bastante, né? Aí um perguntou assim para o outro É... Antônio Eu vou te fazer uma pergunta Tu me responde? Ele disse É, depende da pergunta Eu bebo todo dia tu bebe também Para onde vai a tua cachaça? Ele disse Ah, eu acho que vai para os pés Aí ele falou, por quê? Ele falou Não, porque quando eu... No outro dia meu pé mania assim todo inchado Aí ele perguntou para o outro assim E você, e você Luiz? Sua cachaça vai para onde? Ele disse, rapaz Eu acho que vai para a cabeça Que no outro dia eu mania Se com uma dor de cabeça Aí ele disse E tu, Raimundo? Sua cachaça vai para onde, rapaz? Eu acho que vai lá para aquele lugar Porque quando eu chego lá em casa A mulher fala assim Lá vem o bonitinho Que é aquele lugar cheio de cachaça Qual é o lugar? Ele disse assim Lá vem o bonitinho Cheio de cachaça Gente, não pode falar, né? Não pode falar, né? Tá certo Com aquele pim Cheio de cachaça E tu bebe? Não Não tem esse problema não Não tem esse problema Nem de bebida, nem de cigarro Graças a Deus Graças a Deus É isso aí Então dá um tchauzinho ali Tchau Tendo um cheirinho de churrasco Tendo uma fome Bora atrás de comida? Bora atrás de comida Então bora Vamos te dar tchauzinho ali Tchau, pô Sejam felizes Tchau Então gente Agora a gente vai pra Aninduba Como o Sr. Russo falou Porque a gente é feliz A gente é alegre, né? A gente vai o que? Passear, né? Passear Vamos passear no Aninduba Na comunidade lá É uma comunidade Com o povo lá É muito acolhedor E a gente vai conhecer Esse povo agora do Aninduba Então pronto E aí o que eu vou fazer? Eu vou agradecer a sua audiência E dizer pra você Fique Foque naquela mensagem Foque não Não tem foque, né? Não existe um foque Foco? Não Foco também não Complicado Olhe bem Olhe bem também não rola Meu Deus, travou Então é isso, gente Então é isso, gente Aquilo que o Sr. Russo falou na mensagem, né? A gente tem que sorrir de tudo Porque afinal Nessa vida A gente só leva o que a gente deixa A gente só leva A lembrança que a gente deixa, né? Como é que eu vou levar alguma coisa Que eu deixei depois que eu morresse? Não leva nada Ai, pela fé Porque nessa vida O que fica é o seu legado A sua alegria As lembranças boas que você passa Então é o Sr. Russo fazer o quê? Agora a gente vai passear Eu como sou atrevido Eu vou dirigir aqui É dirigir que fala, né, Sr. Russo? É Não, aqui é pilotar Pilotar Agora eu vou pilotar aqui A gente vai lá pra O Aninduba O Aninduba O Aninduba Tchau, gente Obrigada pela sua audiência Curta e compartilhe Não esquece, cara Sorriso O sorriso é É o segredo É o segredo, né? Dá um tchauzinho ali, Sr. Russo Tchau, gente Obrigada Nessa vida a gente só leva O que a gente deixa É bom, né? Eu vou Estou pilotando Vou atar pra Boreste Vou atar com o Boreste Isso Tá? Isso aí é Boreste Esse é o quê? Boreste Boreste é É Com o Bordo Com o Bordo Com o Bordo É isso Isso Dá um tchauzinho massa Tchau 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 Tchau